Música Espero em Ti, Senhor Espero em Ti, Senhor Como o guarda que vigia Espera pelo amanhecer Assim a minha alma Espera por Ti Sou preso da esperança Que liberta e faz viver Espero em Ti, Senhor Espero em Ti, Senhor Como o guarda que vigia Espera pelo amanhecer Assim a minha alma Espera por Ti Sou preso da esperança Que liberta e faz viver Oh, Senhor Renova-me em Tua força Assim como se renovam As Suas misericórdia A cada manhã Enche-me Enche-me No primeiro amor E não deixe Falta em Meus lábios O novo amor Enche-me Enche-me No Teu amor E não confundir E não confundir Ainda que todas Ainda que todas as portas Ainda que todas as portas Tenham se fechado Ainda que todos Tenham me abandonado Ainda que não haja mais possibilidade Eu venha mais possibilidade Eu tenho que esperar Eu tenho que esperar em Ti, Senhor Espero em Ti, Senhor Eu espero em Ti Espero em Ti, Senhor Como o guarda que vigia Espera pelo amanhecer Assim a minha alma Espera por Ti Sou preso da esperança Que liberta e faz viver Renove-me em Tua força Assim como se renovam As Tuas misericórdias Ainda que todas as portas Eu amo a Ti, Senhor Enche-me Do Teu amor E não confundir E não confundir Tira paz que me faz caminhar Conserva-me Do primeiro amor E não deixe Falta em meus lábios O louvor O louvor Senhor Enche-me Do Teu amor Que não confundir E da paz que me faz caminhar E da paz que me faz caminhar Conserva-me Eu te louvarei Eu te louvarei Te louvarei Louvarei a Ti, Jesus Por todo o meu viver Louvarei 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 Eu te louvarei Louvarei A Ti, Jesus Por todo o meu viver Louvarei 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 Eu te louvarei 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 Eu te louvarei Sempre Em toda hora Em todo dia A cada dia No dia da minha enfermidade No dia da minha saúde No dia da minha abastança No dia em que me voltarei Eu te louvarei Louvarei Quando eu acordar E quando eu deitar Eu te louvarei Eu te louvarei Por todo, por todo o meu viver Louvarei Eu te louvarei 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 Eu sempre Te louvarei Louvarei A Ti, Jesus Por todo o meu viver Louvarei 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 Te louvarei Eu te louvarei Louvarei Eu te louvarei Louvarei A Ti, Jesus Por todo o meu viver Eu te louvarei Eu te louvarei